Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês um possível vazamento de detalhes da trama do filme do Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Então galera, de acordo com o site Fandom Wire, algumas informações sobre a trama do filme do Shang-Chi foram reveladas. E a primeira informação é com relação ao poder do herói. Nesse filme, o Shang-Chi vai ter um poder semelhante ao que ele tem nos quadrinhos, que é a capacidade de se clonar, de projetar com a sua energia vital, cópias de si mesmo. O que vai nos proporcionar nesse filme as mais belas cenas de luta de todo o MCU. Tal poder vai chamar a atenção do verdadeiro mandarim, que nesse filme vai ser mentor em um orfanato onde ele vai cuidar de várias crianças. Ele vai cuidar dessas crianças para que quando elas crescerem, elas disputem um torneio pela sua liberdade e o grande vencedor vai se tornar dono dos lendários Dez Anéis. Esse torneio está programado para nos apresentar vários personagens. Personagens místicos, personagens bruxos, personagens lutadores das mais diversas espécies e personagens também clássicos vistos nas HQs do Mestre do Kung Fu. É claro que todo esse torneio vai ser apenas uma desculpa para o mandarim tentar roubar os poderes do Shang-Chi. O filme também deve abordar uma das coisas mais polêmicas de todo o MCU, que é aquele mandarim fake que apareceu em Homem de Ferro 3. O filme do Shang-Chi pode nos explicar por que diabos nós tivemos aquele mandarim fake no filme do Homem de Ferro. Lembrando que depois do desastroso mandarim de Homem de Ferro 3, a Marvel Studios lançou um curta-metragem chamado One Shot, onde eles estendem as cenas com o mandarim fake na prisão e eles fazem uma referência clássica ao mandarim verdadeiro que vai aparecer nesse filme do Shang-Chi. Nós ainda temos também a informação de que o Shang-Chi ficará muito ligado ao mandarim, ao torneio, a esse orfanato, muito por causa também do seu interesse amoroso, que é nada mais nada menos do que a própria filha do mandarim nesse filme. E como disse antes, pessoal, esse filme do Shang-Chi promete ser um dos filmes mais épicos de todo o MCU. O filme que pode ter as mais belas cenas de luta de artes marciais de todos os filmes da Marvel. Então, galera, não vai ser muito difícil adivinhar que esse filme vai ser completamente épico. Olha a premissa do filme, um torneio de artes marciais com personagens fabulosos, personagens mágicos, bruxos, lutadores de artes marciais, um vilão muito foda, poderes e toda essa atmosfera de torneio, estilo grande dragão branco. Algo muito clássico, nostálgico e eu tenho certeza que esse filme vai ser um tremendo sucesso. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis está previsto para estrear praticamente daqui a um ano, no dia 7 de maio de 2021. Por enquanto, essas são as últimas notícias do MCU. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho